Meu pai, o mundo insiste em me comprar Eu, 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 eu cansei Eu já não quero mais viver pra mim E uma vez por todas vou me esvadear Me perdoar todas as vezes que eu te entristeci Me ajude a melhorar Só quem precisa levanta a mão Me ajude a melhorar 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 Esses dias me perguntaram assim Eli, há quanto tempo você canta essa música? Me ajude a melhorar Aí eu fiz uma conta que eu fiquei preocupado Eu lancei essa música em 2013 Então esse ano faz 10 anos Que eu canto Me Ajude a Melhorar E eu disse pra essa pessoa Olha, faz 10 anos que eu canto Me Ajude a Melhorar Ela falou, nossa, 10 anos já Uma década Sim, uma década E ela me perguntou Mas não melhorou ainda? Eu me lembrei de uma frase Eu disse pra ela Eu ainda não sou quem eu preciso Também não sou quem eu queria ser Mas tem uma coisa Eu também já não sou quem eu era lá atrás Porque Ele é o Deus que ajuda a gente todos os dias Nessa caminhada chamada Evangelho Quanto mais a gente caminha Em direção a Ele Mais Ele se revela a nós E é por isso que Ele fala que Ele é o caminho Ele poderia muito bem dizer que era a chegada Mas Ele prefere dizer que era o caminho Porque o caminho que se percorre é tão importante Quanto o lugar que se chega Porque é no caminho que a gente aprende, meu irmão É no caminho que Deus se revela a nós É no caminho que a gente amadurece É no caminho que a gente cresce Olha pra quem tá do seu lado e diga Só não para de caminhar Diga, Ele vai te ajudar nesse caminho Ele é o Deus do caminho Ele é o Deus do caminho Ele é o caminho Ele vai te ajudar na caminhada Quem precisa dEle aqui Levanta a tua mão O mais alto que você conseguir Faça essa oração comigo Cante Meu pai Meu pai Muda e insiste em me comprar Canta Eu cansei De uma vez por todas vou me esvaziar Vou mandar embora o que não é seu Grita isso Pede perdão pra Ele Me perdoa Todas as vezes que eu te entristeci Eu não pensei em Cristo Eu sou Só quem precisa dEle Não levanta uma mão Levanta as duas Levanta no terceiro andar E grita isso, meu irmão Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Sozinho não consigo mais Se é pra Jesus pode ser mais forte Aplauda o nome dEle Aplauda o nome dEle